Oi, oi, gente! Dando início a mais um vídeo. Faz tempo que eu não faço vídeo de compras do mês. É que, na verdade, eu compro tudo muito picado, sabe? E acabo não fazendo aquela compra grande. Mas hoje eu vou ter que comprar itens básicos, como arroz, feijão, óleo, açúcar, aquelas coisas bem básicas. Então a compra vai ficar um pouco maior e eu vou conseguir mostrar pra vocês. Vou lá fazer as compras e assim que eu já tiver posicionado tudo, eu volto mostrando. Pra vocês vai ser rapidinho, vamos lá? Estou aqui desembalando as compras. Eu gosto de fazer assim, já ir tirando e já mostrando. Papel toalha, comprei esse aqui que é com 200 folhas. Ele é grandão, eu acho mais prático do que aquele pequeno. Guardanapo também comprei quatro. Eu compro do menorzinho, porque como eu uso muito pra limpar uma coisinha ou outra, sabe? Eu acho desperdício aquele maior. Então eu sempre pego desse pequeno. Hoje foram quatro. Vou tirar eles do outro lado pra sobrar um pouquinho mais de espaço, porque a mesa tá cheia, né? Pronto, assim sobra mais espaço. Óleo, peguei três. Hoje eu comprei o soya. Só tô comprando o soya ou lisa, que o outro tava espumando muito na hora de fritar, aí nem compensa. Macarrão, peguei dois. Esse caracolino. E o concha. E o concha. Eu gosto deles porque é bom pra fazer salada também, né? Não só com molho de tomate, essas coisas. E nesse calor, salada é tudo de bom. Alguns biojos que eu sempre compro. Tem esse da Turma da Mônica de carne suave. Carne com tomate, que é um dos que eu mais gosto. Aqui tem pãozinho. Pãozinho que tá tão fresquinho, olha. Tá até marcando a embalagem, né? Eu vou abrir aqui e mostrar, só que eu não vou pegar, porque eu tô com a mão suja das outras coisas. Eu vou mostrar aqui por cima. Hum, crocantezinho, hein? Vamos deixar ele aqui de lado. Tá um cheiro tão gostoso o pão, nossa. Peguei um azeite, né? Que azeite tá um preço de ouro. Esse aqui tava na promoção, tava uns 38. E ele é importado, então eu já deixei comprado. Apesar de eu ter um azeite fechado e o que eu tô usando. Quando tá com um precinho melhor, tem que aproveitar. Esse creme de leite Glória também tava na promoção. E eu gosto dele, que ele é mais grossinho. Então eu já peguei cinco. Aqui tem leite, o leite tá tudo esparramado. Tem bem mais. Dessa vez eu comprei dessa marca. Nunca comprei. O leite condensado eles falam que é gostoso, né? Então eu vou experimentar o leite. Eu gosto de variar as marcas, sabe? Não comprar sempre as mesmas coisas. Feijão, comprei três pacotes. Eu acho que nós não chegamos a comer três pacotes num mês. Mas eu sempre gosto de ter a mais, né? Essas coisas de arroz, feijão. Essa tacola é da felicidade. Os fetiscos. Comprei essa Ruffles grandona, sabor churrasco. Eu amo deixar esses fetiscos no armário. Pra quando nós queremos assistir algum filme, sabe? Um Doritos, feijo natural. Esse Ruffles que eu ainda não experimentei. E eu tava com vontade de experimentar. Que é o Hot Dog. E esse aqui que é o Cheeseburger. Então eu tô curiosa pra ver se eles são gostosos. É o meu salgadinho preferido, gente. Ruffles com Coca-Cola. É delicioso. Então quando vai ter um filminho, alguma coisa legal pra assistir. Eu gosto de ter essas coisas em casa sim. Peguei essa batata também. Sabor creme de cebola, né? Que é muito gostosa. Aqui tem alguns enlatados. Provavelmente eu nem vou consumir esses enlatados esse mês. Mas como eu andei usando os que eu tinha, eu sempre gosto de ter na dispensa, né? Sardinha e atum. Então foram... Eu achei que era quatro no molho de tomate. Foram três. Ah, é quatro. É, só que essa aqui é outra marca. É... Essa aqui é Nautic e essa é Robson Cruzoé. Então foram quatro no molho de tomate. Eu achei que essa ia ser de uma marca. Me confundi. E três em óleo. A validade é longa. Aí eu sempre deixo no armário. Vamos ver essa aqui, por exemplo. Cadê? Validade. 2027. Então são itens muito bons, né? Pra você manter na dispensa. É... Um Sazon Costela, desse de sachê. Aqui tem farinha de mandioca. Eu gosto muito dessa da pinduca. Essa aqui é a branca. Comprei um macarrão instantâneo desse de copo sabor curry indiano. Eu amo, amo esse sabor de curry. Aqui tem Kit Kat, que tava na promoção. Compre quatro e pague três. E é um dos únicos chocolates docinhos que eu como. O arroz que tá um terror, né, gente? Tá? Subiu demais. E essa aqui era a marca mais cara, o Tio João. E ele tá ao mesmo preço das outras marcas inferiores. Então eu optei por ele mesmo. Ele é bem mais gostoso. O que que tem nesse pacote aqui? Ah, aqui são os molhos de tomate. Eu gosto desse aqui, ó. Sal Sarete. Foram quatro sachês. Eu ainda tenho alguns, mas eu gosto de ter bastante sachê de molho de tomate. A variedade é longa também. Aqui é o restante dos leites, né? Eu acho que foram oito no total. É, aqui já foi quatro. Tem mais dois aqui. Vamos colocando ali pra trás. E aqui mais dois. Foram oito. Qual é a validade? Vamos ver. Um dos sete. Nossa, muito longo. Aqui, aqui é a mortadela. Por que mortadela? Hoje eu almoço pão com mortadela, né? Dia de fazer compra, eu gosto de facilitar. Aí peguei essa aqui que é a da Perdigão, bolonha ouro, que é bem aromática. Tá um cheiro maravilhoso aqui. O pãozinho tá cheirando, a mortadela tá cheirando. Nossa. Já já a gente almoça. É, mais dois miojos de galinha e de tomate. E sim, eu gosto dos miojos da Turma da Mônica. Sou dessas. Dois atum, que não pode faltar. Eu amo pra fazer sushi de piofino com atum. E tô mostrando tudo aleatório, ó. O outro pacote de arroz tá aqui. Comprei já dois. E um pacote de cinco quilos de farinha de trigo. Eu também gosto sempre de ter pacotes grandes de farinha, porque eu faço muita receita. Aqui é o açúcar. Açúcar, se eu não fizer receita, eu não uso nenhum pacote no mês. Mas eu gosto de deixar comprado, porque é algo como eu não uso muito, eu esqueço de comprar. Aí já pego assim de três pacotes, até pacote cinco quilos. É, duas bolachinhas, wafer, né? O Kleber gosta. Essa aqui é de chocolate com avelã e essa aqui é triplo chocolate. Um café. Eu gosto desse da Três Corações Premium. Ele tem um sabor bem acentuado. E aqui tem dois papel higiênicos, que é algo que eu gosto sempre de deixar comprado em quantidade, pra não ter que ficar pensando. Ah, eu tenho que comprar papel higiênico. Então, eu já pego de dois em dois quando eu compro. E é isso, gente. Essas foram as nossas compras de hoje. O total ficou em quatrocentos e quarenta e dois reais, mais ou menos. Né? São as coisas básicas. Eu não tenho verdura, carne, essas coisas que eu compro separado. Mas é o básico aqui, pra passar o mês. É, pro meu estoque, né? Como as sardinhas e o atum. E é isso aí. Gente, já é outro dia por aqui. Após as compras eu não gravei mais. Sabe? Tava meio desmotivada em gravar. Então, acabei demorando um pouquinho. E já volto com outro assunto totalmente diferente das compras, né? É, cozinhando, mais especificamente fazendo farinha panko. Que é a farinha de rosca japonesa. Aqui eu tenho alguns pães velhinhos que estavam lá na geladeira. Quando sobra pão eu deixo ele lá pra ficar bem durinho. Quanto mais velhinho e durinho, é melhor pra você fazer a sua farinha panko. Tinha mais, só que eu já usei. Já fiz um pouco de farinha e usei. Ontem mesmo. E agora eu vou mostrar como eu faço, né? Esse ralador eu comprei na Daiso muitos anos atrás. Ele tinha a embalagem mostrando que era pra fazer farinha panko mesmo. Se tiver um barulho de fundo, vocês ignoram. Porque tem duas máquinas funcionando. A máquina de lavar a louça lá fora. E aqui a máquina de lavar... Opa! Além disso, a geladeira pitando. É que tava meio aberta. Então, a máquina de lavar a louça tá aqui embaixo. Fazendo o serviço dela. Porque hoje eu acordei que a cozinha... Uma zona totalmente revirada. Aí joguei toda a louça aqui e deixei lavando. É, então. Esse raladorzinho, né? Eu comprei na Daiso há muitos anos. Nem sei se existe ainda desse tipo. Mas você pode usar um ralador normal. Inclusive, no Japão vende muitas granulometrias, né? Da farinha panko. Tem a mais fininha, a mais grossinha. Tem uma que é com esse que é um flocão bem grande. Que quanto maior os flocões, fica mais crocante. Só que aí tem um problema. Chupa mais óleo. E a farinha também. Tem duas variações. Uma, você só vai ralar o pão e usar. Sem esquentar. Sem dar aquela secada no forno. Qual é a diferença? Se você usa sem dar aquela secadinha no forno. Fica mais crocante a sua fritura. Mais parecida com a dos restaurantes japoneses. Agora, se você dá aquela secadinha no forno. Ó o trem, bem na hora. Se você dá a secadinha no forno, ela chupa menos óleo. Fica gostoso também, né? Uma delícia. Só que é diferente de você não secar. Hoje eu vou preparar aqui sem secar, né? Porque de vez em quando tudo bem. Mas no dia a dia eu costumo secar pra não absorver tanto óleo na hora da fritura. Porque quanto mais óleo, acaba ficando mais gostoso. Desde que não encharcado, né? Sequinho. Então vamos lá. Eu vou ralar um pouquinho com esse. E depois eu mostro como fica com esse comum. Qualquer ralador você pode usar. Não precisa, é, tipo... Ser algum específico, sabe? Inclusive a farinha pampo que nós compramos aqui no Brasil. Ela vem uns grãozinhos menores assim, né? Diferente. É bem diferente da japonesa que é mais flocada. Essa é a palavra que eu tava buscando. Flocada. E eu não tiro a casca não. Eu faço com a casca mesmo. Tem algumas farinhas que são bem branquinhas. Que daí eles tiram a casca. Faço com aquele pão de forma sem a casca. Mas eu não vejo necessidade. Olha, essa é a granulometria dessa. A mais comunzinha. Eu gosto. Vamos ralar um pouquinho com esse outro pra mostrar como fica? Só que esse aqui... Ó, esse aqui é mais difícil pra usar esse ralador. O ponto tem que tá mais seco. Vamos ver. Ah, não tá ficando tão ruim não. Só é complicado pra... Na hora de ralar. Porque esse aqui é bem mais fácil. E farinha pampo não é uma coisa barata, né gente? Aqui no Brasil. Então vale a pena você deixar o pãozinho velho pra fazer. Eu tô usando esse pão francês. Mas eu faço com pão de forma também. Tem dias que o pão de forma tá na promoção. R$3,99. R$500 gramas. Então, né, se você for fazer um quilo de farinha pampo, vai sair por R$8. Muito em conta. Muito em conta mesmo. Aí pra deixar, você esquenta no forno e dá aquela secadinha pra durar mais tempo, né? Só que eu tenho outro segredinho que eu costumo usar tanto pra farinha pampo quanto pra farinha de rosca normal. Eu não mantenho fora da geladeira e nem no refrigerador. Eu mantenho no congelador. Aí dura meses e meses. E você não precisa descongelar nada disso. Tirou lá do congelador, dá pra usar. Esse pão tava seco, mas nem tanto. Ó, o meio tá mais molhadinho. Mas tô conseguindo ralar. Esse aqui é o que eu tava ralando ontem, ó. O meio tá molhadinho. Eu deixei pra ralar hoje. Mas até os flocões, assim, você pode deixar no meio pra empanar. Tinha um mercado que vendia coisas industriais lá no Japão. Que vendia o pacote de cinco quilos. Eram uns flocos enormes, gente. Enormes. E desse molhado, não era seco. Que era pra restaurante mesmo. Aí que é o segredo dos restaurantes, né? Muito óleo, muito sal, muito açúcar. Gostoso fica, mas não é tão saudável. Só que assim, se você quer fazer uma vez ou outra, não tem problema. Eu faço. Se eu quero comer alguma coisa industrializada, um macarrão instantâneo. Por que não? Desde que não seja todos os dias, você pode fazer o que você quiser. Provar o que você quiser. Né? Fazer fritura. Uma coisa que eu não gosto é de fazer tudo no airfryer. Sabe? Tipo, assar pastel no airfryer. Batata frita no airfryer. Airfryer. Batata rústica fica gostoso. Agora, batata frita, frita. Tem que ser no óleo. Não tem jeito. Olha. Consigo ralar até o finalzinho. Que ótimo. E vocês viram como rende bastante? Dá até pra manter esses pãezinhos francês congelados. Aí você rala na hora, só que você vai usar. Enfim, né? Na cozinha, se você não tem preguiça de fazer as coisas, você tem muitos alimentos de qualidade melhores do que comprados industrializados, ou em lanchonete, em determinados restaurantes, você preparando sempre fica melhor. Esse pão aqui tava mais molhadinho. Pode dar uma torradinha no forno também. Só que aí a textura fica diferente, né? Olha. Não fica assim tão bonito. E aí acaba ficando até fino demais. Aí se torna farinha de rosca. É bom esse ralador de plástico, que aí não tem perigo de ralar os dedos juntos. Aquele outro corta, hein? Já cortei várias vezes. Aí dá pra pegar os pedacinhos maiores. E passar mais um pouquinho. Não que tenha problema, né? Mas só ficar mais direitinho. Pronto, gente? Olha o tantão de farinha de rosca. Né? Rapidinho você faz farinha de rosca, não. Farinha panko. Farinha panko, que é muito... Tem muito mais qualidade, olha. Linda, né? Vamos cozinhar? Então, gente. Eu estou com o almoço pronto. Tem arroz, feijão, salada. Tudo adiantado. Por quê? Vai ser o mesmo de ontem. Que eu fiz torikatsu. Que é o peito de frango empanado na farinha panko. Fica mega crocante e delicioso. Aqui eu já tenho o peito de frango picadinho, temperadinho. É um tempero meio à moda japonesa, com alguns toques ocidentais, né? Que ficou... Gente, o tempero desse frango está fora de sério. Não tem como eu mostrar, que eu já tinha feito, mas eu vou explicar. Temperei com alho picadinho, gengibre ralado, sal, um pouco de molho de soja, shoyu, um pouquinho de sake e um pouco de mirim. Só isso. Aí fica aquele tempero estilo karagê. Só que ocidental, porque geralmente eles não colocam o alho tanto no karagê. Coloca mais o gengibre, né? E eu também vou acrescentar limão, que também não é muito usado. Mas vai por mim. Com o limão fica ainda mais gostoso. Vou espremer aqui. E o limão, eu não gosto de deixar colocado ele, sabe? Eu gosto de colocar assim na hora. Aí fica bem mais saboroso. Agora vamos ao processo pra poder empanar. Aqui eu tenho um ovo. Um pouco de farinha de trigo. Cerca de três colheres de sova pra essa quantidade de peito de frango. Deve ter um meio quilo, mais ou menos, aqui. E um pouquinho de água. É isso mesmo. Ovo, farinha, água aqui no frango. Aí você mistura pra ficar essa maçaroca bem grudento. E agora, passar na farinha panko. Peguei um pratinho aqui também, pra colocar os nossos franguinhos já empanados. Assim é bem mais fácil, você não precisa passar em várias coisas. Tira ali o franguinho já com a massa. E aqui na farinha de pão. Como essa farinha, ela não é assada, né? É fresca. Só com uma camada já fica gostoso. Já fica crocante. Agora, quando é aquela mais sequinha, às vezes você tem que voltar no molho e depois passar de novo nela, né? Aí não dá pra fazer dessa maneira que eu fiz hoje. Aí tem que passar mais uma vez no ovo. Assim é prático. E pode fazer bastante de uma vez, que mesmo frio, continua gostoso. Gostoso sabe pra quê? Fazer sanduíche. Sanduíche com repolho, maionese. Nossa, fica divino. Tanto o tonkatsu quanto o chiquin katsu é muito versátil pra você fazer várias coisas. Eu costumava comprar um pedaço grandão que vendia assim no mercado, sabe? Empanado, que a gente já almoçava ou jantava por questão de facilidade. É fácil fazer, mas já estando ali fritinho, né? Não tem aquela questão de sujar óleo, cheiro de fritura na casa. Por isso, às vezes, eu comprava pronto. Mas você fazer em casa é bem mais saboroso, né? Do que assim, comprar pronto. Feito na hora, né gente? Outra coisa. Sobra até um pouquinho ali de massinha. Se você tiver banana, dá pra passar ali e fritar. Banana, quiser empanar alguma outra coisa. Só que hoje eu não vou fazer não, porque já tem bastante frango. Vou dividir aqui que tá muito desengonçado esse pedaço. E essa casquinha não é igual a nossa farinha de rosca fina, que você tem que se preocupar em deixar um tempo na geladeira, porque ela acaba descolando. Você já foi comer uma milanesa ou empanada e começou a descolar tudo? Então, é porque precisa descansar. Mas no caso dessa farinha aqui, não precisa. Ela já fica bem aderida ao frango. Nossa, tem bastante mesmo. Vai dar pra nós almoçarmos, fazer lanche e até jantar. Só que eu já vou deixar fritinho tudo. Ah, dá pra esquentar na airfryer esse tipo de fritura. Aí você esquenta na airfryer, fica gostoso, e tira o excesso de gordura. Vai tudo pro fundo da airfryer. Aqui o último pedacinho. E deu quase que certinho aqui o pão. Sobrou só um pouquinho. Aí esse pouquinho eu coloco em um potinho de requeijão, ou aquele de extrato de tomate, e congelador. Quer ver? Por isso que esses potinhos de extrato de tomate são excelentes, né? Pra guardar as coisas. Gengibre eu mantenho congelado em um desses. Quando é pouquinha coisa assim, Aí, coloco no congelador. Aí depois eu completo quando for empanar algo, ou mesmo posso misturar no hambúrguer, quando for fazer, né? Que precisa só de um pouquinho de farinha panko, farinha de rosca. Aí já dá pra utilizar. Então vamos fritar aqui o nosso chicken katsu. Vou aproveitar que o fogão está engordurado, sujinho, porque eu fritei ontem também. E nós não nos importamos de comer dois dias seguidos, a mesma coisa, sem problema algum. Principalmente quando é gostoso, né, gente? Vou colocar aqui o óleo. E se eu sei que eu vou fazer fritura, eu não limpo o fogão, não. Deixo pra limpar todo de uma vez. Só não deu pra aproveitar o óleo de ontem, porque já ficou muito sujo, né? Esse tipo de fritura fica feio. Aí eu tive que descartar. Mas vou aproveitar. O fogão sujo eu vou aproveitar, pelo menos. Quase terminando o ciclo da máquina de lavar louça. Tem que terminar, porque o escorredor tá lá dentro, o que eu vou usar aqui na fritura. Então deixa o óleo aquecer bem. Sempre uso essa boca do meio do fogão, que é a que esquenta mais, né? Tipo nível industrial. Que aí a fritura ficar em um patamar elevado, estilo de restaurante, realmente. Vamos testar o óleo. Já tá perfeito. Vou fritar três pedacinhos de uma vez, pra não cair muito a temperatura do óleo. Quatro, porque esse aqui eu achei que era um e tava dividido. É, e não precisa se preocupar em abaixar o fogo, porque eu estou usando filés bem fininhos. Então rapidinho eles ficam fritos por dentro. Não tem perigo de ficar cru, não. Gente, eu reposicionei aqui a câmera, porque ele tava esquentando demais. Então vamos virar aqui o nosso franguinho. Esse pegador não é tão prático, não. É que o outro tava lava-louça ainda. Olha como a cor já é diferente dessa farinha sem torrar, né? Vamos chamar de ao natural. Fica com um dourado muito lindo. Hum, e o cheirinho, gente? Cheirinho tão gostoso que tá. Aí você pode deixar mais dourado, ou menos, né? De acordo com a sua preferência. Eu gosto médio, só que à medida que você vai fritando vários, aí vai ficando mais escurinho, né? Por conta do óleo. Aqui já tá bom. O meu gosto já tá bonito, olha. Escorrer sempre em uma grade, uma peneira metálica. Nunca no papel toalha, que aí fica voltando toda a gordura pro seu empanado. Tô pegando aqui com cuidado, que essa espátula é de metal, né? Estraga a panela de fritura. Eu uso a de silicone que tá lavando, geralmente. E quando tá assim também, não é aquela torrada, ela solta menos, suja menos o óleo. Esse é outro fator interessante. Olha aqui, gente, como fica sequinho e crocante. Nossa, fica muito bom. Aí eu vou terminar de fritar tudo isso aqui pra podermos almoçar. Só esse aqui quase já dá pra nós almoçarmos. Mas eu vou deixar tudo frito, porque eu quero já terminar de sujar esse fogão pra poder limpar depois do almoço, sabe? Então eu já vou fritar tudo de uma vez. Fica gostoso o frio também. É que aqui no Brasil nós temos essa ideia de que tem que ser tudo assim só na hora, né? Lá no Japão eles vendem já frito, em pacotes. E levam e fica gostoso também. É que o frango mesmo estando frio é gostoso, né? Karagê também, não tem problema se tiver frio. E o que acontece? Ontem eu ralei o repolho e já aproveitei pra ralar bastante. Quando eu prego pra ralar, eu já ralo um quarto de repolho de uma vez. Até meio repolho, sabe? Que aí facilita bastante a nossa vida na cozinha. Eu vou cortar um pedacinho de cebola aqui. O Kleber ama cebola na salada de repolho. Mas geralmente em restaurante, lanchonete ou no mercado, né? No Japão. É servido com repolho sem nada. Eles colocam essas frituras em cima do repolho só. Que aí com o calor da fritura, aquece um pouquinho o repolho e ele amolece, né? E fica bem gostoso. Mas eles também servem essas frituras com molhos. Aí esse molho acaba pegando na salada de repolho. Eu não vou servir com molho porque o meu já tá bem temperado. Então, eu vou temperar a salada. No sanduíche também, eles não temperam o repolho, mas colocam aqueles molhos de maionese junto, sabe? Ou aquele molho meio adocicado, tipo tarefa. Aí o repolho fica neutro. Eu particularmente gosto de temperar sempre a salada com o limão pra fazer o sanduíche, que fica mais gostoso. Deixa eu abrir o frango. Já estou no terceiro round ali da fritura. Aí só falta mais dois pedacinhos. Então, eu vou temperar aqui com o limão. O limão que sobrou ali do frango, já aproveita e usa aqui. Só não vai tudo, porque esse limão era grandão. Aí o restante nós comemos na hora, colocamos junto ali no franguinho, que fica gostoso. Azeite. Tempero básico, né? De sempre, da saladinha. Pimenta do reino, que combina demais com repolho. E o sal. Uma salada bem refrescante aqui pra acompanhar o nosso franguinho frito. Ah, eu gosto dela temperadinha. Aí o arroz, o feijão, eu vou esquentar no microondas mesmo. A quantidade que cada um quiser, né? E vai ser o nosso almocinho, bem gostoso. Simples, né? Bem simples. Mas tem esse diferencial de ser um prato japonês. Olha que belezinha que ficou esses pedaços grandes. Se você abrir o peito inteiro e fazer bem grandão assim, também fica gostoso. Esse aqui tá mais douradinho, porque eu tava distraída fazendo a salada, mas até essa cor eu gosto. Pronto, os dois últimos pedaços, gente. Já vou finalizar aqui as fruturas. Belezinha, pra poder almoçar. Minha mesa tá aqui numa posição diferente, né? Geralmente ela fica lá atrás, abaixo dos armários. É que, como meus pais, minha sogra e meu cunhado vieram aqui no domingo, aí nós mudamos ela de lugar. Toda vez que vamos receber alguém, nós puxamos ela pra perto do balcão, que ali fica meio apertado, sabe? Aí no dia a dia eu prefiro deixar lá, porque daí são só dois lugares que nós utilizamos, né? Não tem essa necessidade dela ficar aqui no meio da cozinha. Mas acabamos que nem tiramos ainda e ficou aqui. Ela fica confortável aqui, só que eu acho que atrapalha muito, assim, no dia a dia, sabe? Tem que ficar desviando das cadeiras, sendo que nós nem usamos tantas. Enfim, chega desse assunto de decoração, eu tô aqui pra falar do nosso franguinho, do nosso Torikatsu, Chicken Katsu, como você preferir chamar, que é o franguinho empanado com farinha panko, né? O mais comum é o Tonkatsu, que é o de porco, mais comum não, mais famoso. Porque o de frango também é bem comum, no Japão vende demais. Afinal de contas, o frango é a carne mais barata, né? E é super leve. Gente, dessa maneira, empanada nessa farinha panko caseira, fica divino. Ele mantém a umidade, a suculência do frango. E peito de frango, cá entre nós, é uma carne que se você não souber preparar, não fica gostoso, né? Agora, feito dessa maneira, ganha de muitas carnes mais sofisticadas, viu? Experimentem, façam. Aproveita aquele pãozinho velho, que às vezes você vai jogar, né? Dá pro cachorro, tadinho do cachorro, vai ficar sem. Mas aí você dá outra coisa, uma comida mais apropriada pra ele, né? Aí você aproveita, faz essa farinha, empana as suas carnes, assim, pra fazer carne de boi, também fica bem gostoso e economiza, porque farinha panko não é barato, não é verdade? Além, claro, da qualidade ser infinitamente superior. A farinha panko que vende aqui no Brasil é muito limitada, só tem um tipo, varia uma ou duas marcas, mas ambas são iguais, não é uma farinha panko gostosa, sabe? Serve, é boa, mas não é tão boa quanto você fazer em casa, e ainda usando aquele pãozinho velho que você não ia aproveitar, né? Economiza e tenha uma refeição melhor. Como eu estava comentando no vídeo, se você não tiver preguiça de cozinhar, você faz coisas excepcionais com qualidade bem superior, que infelizmente muitas pessoas não têm condição de pagar, porque é muito caro, né? Restaurantes japoneses não são baratos, e às vezes não vai ter essa qualidade toda do que você produzir sua própria farinha panko, né? E esse temperinho, essa marinada que eu fiz, eu recomendo que vocês deixem de um dia para o outro, que aí fica bem mais saboroso. Dá pra deixar até dois, três dias na geladeira que não estraga, porque tem o sal, o shoyu, o gengibre, ajuda a conservar, e o sabor vai se intensificando e ficando cada vez mais temperadinho. Então é isso, amores, essa foi a minha sugestão de hoje, fazer farinha panko caseira, né? Um custo-benefício excepcional, e esse franguinho, com essa marinada incrível. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, seu comentário é tão importante, porque que às vezes você esquece, e se você é novo por aqui, se inscreve, que aqui sempre eu trago muita novidade. Um grande beijo, e até os próximos vídeos! Até a próxima! Tchau!